Vamos de giro de notícias com as rápidas informações da nossa região. No oferecimento de laboratórios Hoffman, você sabe o que é o exame Beta HCG? É rápido e preciso. Benate Imóveis, a sua casa, do seu jeito. Posto Machado 2, o que era bom, vai ficar ainda melhor. Um posto mais moderno. Tiuco Imóveis, 14 anos, evoluindo com Tijucas. O Departamento de Trânsito de São João Batista informa que estará proibido estacionar nas ruas Francisco Mázara e Joaquim Machado Neto nesta quarta-feira. É necessário para a finalização da pavimentação asfáltica. O tráfego de veículos nas ruas terá bloqueio temporário durante o dia, à medida que o serviço for avançando. Desta forma, o Departamento Batistense de Trânsito solicita que os motoristas transitem com atenção pelas vias. Itapema conquistou medalha de ouro inédita na 13ª edição dos Jogos da Terceira Idade, que aconteceu neste fim de semana em São Bento do Sul. A equipe feminina de voleibol adaptado confirmou o favoritismo e ficou em primeiro lugar na competição. Na próxima segunda-feira, em Bombinhas, inicia a Semana do Meio Ambiente. Neste ano, a campanha mundial tem como tema soluções para poluição plástica. A semana contará com rodas e conversas no Parque Natural Municipal da Costeira de Zimbros. Fique por dentro da programação. Esse foi o Giro de Notícias, as rápidas informações da nossa região, no oferecimento de Laboratórios Hoffman, Benate Imóveis, Posto Machado 2 e Tiucu Imóveis.